E aí pessoal, tudo bem? Então, casa em condomínio, né? Cada vez mais difícil a gente encontrar casa em condomínio pra venda, mas vamos lá, trouxe uma opção muito boa, um condomínio com poucas casas, somente 10 casas e com uma paisagem, né? Paisagismo, um condomínio muito verde, dá aquela sensação de muita natureza, tá bom? Então, vou lá, vamos lá, vamos entrar na casa pra gente conhecer. Então, a gente tem uma sala aqui, né? Uma sala bem espaçosa em dois ambientes com uma cozinha americana. Vou ser bem rápido no vídeo pra gente não se estender muito e ficar cansativo, tá? A gente tem uma casa bem ventilada, perto da praia, com uma claridade muito boa, a gente tá durante o dia aqui, dá pra perceber que a gente tem muita claridade natural na casa, tá? A cozinha aqui é a cozinha americana, a senhora, inclusive, tá aqui com a gente, tá? Mas tá aí a casa toda projetada já e climatizada. Essa casa, ela tem área de lazer privativo, tá bom? Então, vou já mostrar aqui. Então, só pra adiantar pra vocês, são três quartos, sendo uma suíte e em cima também tem um banheiro, tem dependência e tem um banheiro e uma área de serviço, tá? Só pra vocês entenderem. Então, aqui é a segunda cozinha. Ele fez uma cozinha aqui na parte externa, uma cozinha gourmet, que eu posso dizer assim, já com uma estrutura pra você receber seus amigos, ah, quer fazer um happy hour aqui no finalzinho de tarde ou à noite, quer assistir um jogo, você tem tanto a área gourmet como a piscina. Então, a casa já vai ser entregue aí, já com uma piscina bem legal, né? Com iluminação noturna, tem uma parte de hidro também, com cascata e tudo, tá? E essa casa, ah, Ricardo, tá pronta a entrega? Sim, tá disponível, porém tem gente morando ainda. Então, a gente precisa, de fato. Aqui tem duas horas de garagem coberta, tá? Então, a gente precisa, de fato, agendar uma visita. Não dá pra gente marcar em cima da hora e vir, tá bom? Eu vou só fazer um tour, vou mostrar a suíte master da casa, pra vocês terem uma noção. E os outros dois quartos são dois quartos comuns, tá bom? Então, a casa fica no sentido frente mar, então ela é super ventilada, tá? Então, você não vai ter problema em relação à circulação de vento, então posso dizer que é uma casa nascente, tá? O condomínio tem uma área de lazer com piscina também e mais uma área de churrasco, uma área gourmet, posso dizer assim, tá bom? Eu vou só mostrar aqui a suíte master, pra vocês terem uma noção de espaço. Os três quartos aqui em cima, inclusive a suíte, são muito espaçosas. A suíte tem um porém que tem um closet bem maior, tá? Então, são três quartos, sendo uma suíte e um quarto comum. Pessoal, a casa tá disponível, basta falar comigo via WhatsApp, tá? A gente pode tá vindo agendar. É condomínio com portaria, então um condomínio bem seguro, bem familiar também, pelo fato de ter poucas casas no condomínio. Olhem só a fachada das casas, tá? São apenas dez casas ao todo no condomínio. Então, você tem privacidade, você tem segurança e tudo isso dentro de um condomínio com padrão excelente, tá? Além de estar pertinho da praia, numa região que mais cresce.